O problema dessa descrença é que faz com que a gente acabe criando verdades próprias. O nome de verdade é a própria opinião, não é verdade. O fato de o jornal da Intercept estar aos poucos divulgando os diálogos é porque realmente eles não tiveram tempo de analisar. E essa é a questão da sua opinião mesmo que eu quero. Ou isso é uma estratégia para envolver os envolvidos, né? Envolver os envolvidos do governo. E que esses apresentem seus argumentos contrários ou negativos com relação aos fatos. E o jornal, posteriormente, como já prometeu, soltará mais matérias. Conta pra gente um pouquinho de como funciona essa estratégia da imprensa e eu entendo que isso é muito importante, mesmo que seja uma estratégia. Eu entendo que isso é muito importante, porque o jornalista tem todo o direito de criar a estratégia que ele aprovér, pra sustentar os fatos que ele tem em mãos. Mas eu queria que você explicasse como é que funciona isso, o que você acha que está ocorrendo. Eu não sei como funciona exatamente, a gente tem uma percepção de como as coisas estão caminhando. Mas veja bem, você perguntou se é estratégia ou não. Na minha opinião, é uma estratégia de guerra. É uma verdadeira estratégia de guerra. E está em jogo a credibilidade dos nossos três poderes. Nada mais, nada menos do que a credibilidade dos três poderes. Eu, você perguntou se isso é estratégia, é estratégia sim. E é um tambuleiro de xandrez, né? Quem tem mais informação, quem sabe mais, quem joga xandrez, sabe como é que as coisas funcionam. Você vai mover uma peça, você não move aquela peça simplesmente porque ela não está ali. Ela pode, o bispo pode comer uma rainha. Por exemplo, o xandrista, eu jogo por cima, né? Se ele move uma peça aqui, ele pode comprometer uma peça lá em cima. Então, eu acho que nós estamos vivendo um verdadeiro um tambuleiro de xandrez. Quem sabe melhor, mexe melhor as peças. Nós estamos numa estratégia de guerra. Estou criando nisso. A pergunta é a seguinte. Levando em consideração que o ex-presidente Lula deixou de concorrer às eleições de 2018 em razão da condenação desse processo que vem sendo colocado em xeque, quais as consequências jurídicas e eleitorais, é uma pergunta técnica, que podem surgir de todo esse bloco. Ao cabo, seria possível visualizar uma situação em que as eleições de 2018 pudessem ser anuladas e, consequentemente, em termos eleições gerais alguma possibilidade jurídica para o campo? Bom, vamos lá. A minha especialidade é muito focada na tecnologia, mas eleições fazem muito parte da minha vida, é onde eu venho, então eu me sinto à vontade para responder. Isso eu vou ficar nesse toque. Olha, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu. E eu poderia dizer que, na minha opinião, acho que pode ter de mais trágico para questões democráticas e que é muito traumático mesmo. É uma anulação de eleição. A anulação de eleição é um assunto muito grave. Eu lembro que na época da campanha, o ministro Fux era presidente na época e ele mencionou o seguinte. Não, dependendo da quantidade de fake news, pode até não dar uma eleição, acho que vocês recordam. E eu discordei, na época que eu estava escrevendo na folha, e eu discordei e disse o seguinte. Olha, não, não acho que uma eleição pode ser de um lado, por um motivo como esse. Eu sou muito contra uma ideia de tentar fazer, voltar no tempo e fazer suposições. Eu acho que é um negócio muito sério. Eu acho que, assim, considerando esses fatos especificamente diante do que trouxe, eu acho que pode ter implicações processuais, jurídicas, a respeito das pessoas envolvidas no processo. Algumas outras consequências, até diante do procedimento, seja desse vazamento, não. Agora, a eleição mesmo, ela foi realizada, não foi culminada num momento correto, às vezes corretas, e tudo mais, ela tem que produzir todos os seus efeitos. Eu não acho que poderia voltar do tempo para ele. Agora, isso, eu acho que, tecnicamente, eu não consigo imaginar uma situação em que alijar um candidato de uma eleição anularia a própria eleição. Eu sempre vejo esse caminho. Eu acho que não seria responsabilidade para ele. Para colocar um pouquinho. E é muito grave uma ideia de anulação de eleição, por isso que eu acho que é a hora de fazer essa conexão. A gente não sabe por que alguém contrai alguém, não sabe se tivesse mais gente ou menos gente, seria diferente ou não. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesses desafios como uma ideia mais para o futuro e para a frente, porque está para o passado. Muita coisa passou, passou. E eu acho que a gente tem que, algumas coisas têm que ser respeitadas, em razão do seu trânsito, mesmo do início. A sua pergunta, basicamente, era essa, é se... Qual o papel do governo, né? Da assessoria de empresa. Ah, então. A assessoria de empresa do governo é, é faixa branca, né, querido? É faixa branca. A assessoria de empresa do governo vai, evidentemente, direcionar a informação de maneira quase igualar a informação, não causar conflito. Aliás, a comunicação do governo Bolsonaro é, todo mundo sabe disso, né, é o que há de mais trágico. Não há mais trágico do que a informação do governo Bolsonaro, né? É uma coisa assim, ele fala uma coisa, o Guedes fala outra, aí eles vão tirar uma luz fora lá, na hora do café, quer dizer, a informação, gente, é a principal moeda da sociedade. O povo bem informado é um povo que forma massa crítica, é um povo que tem educação, é um povo que forma massa crítica. E, como disse o Obama há poucos dias, né, ele esteve em São Paulo, falou para 10 mil pessoas em São Paulo, a gente, ele usou esse termo. Educação não é paridade. Um povo educado é um povo que evolui, é um povo que faz pesquisa, é um povo que faz tecnologia e que é, evidentemente, um povo bem informado, né? Nós temos a melhor informação, a melhor moeda de troca que o povo pode ter é a informação. O povo desinformado é um povo ignorante. Então, assim, quem tem, qual de nós aqui tem a responsabilidade de falar uma verdade, não sonegue essa verdade, né? Procure não sonegar essa verdade, se você tem dúvida, fique quieto. Se existe já uma estrutura jurídica, a justiça pública já tem uma estrutura para contribuir para que haja um controle sobre essas notícias falsas, sem que isso, de alguma forma, configure censura. Como que a ciência vem tratando nisso? E qual que é a estrutura do Estado hoje, a estrutura tecnológica, o que nós dispomos a nosso favor para garantir a qualidade das informações? sobre essas notícias? Eu acho que essa sua pergunta ela é muito boa, ela traz dentro dela várias outras sobre-perguntas que eu vou tentar costurar um pouco do que eu acredito a mim. Vai, Erika, a gente poderia fazer isso. Eu acho um perigo enorme tentar controlar fake news. Pode ser, não é, porque eu sou a favor dela, que coisa... É porque fake news, aquilo que eu comentei antes, ela não tem formato, ela não é coloritinha, redondinha, o que vai ser uma fake news? Depende do contexto. Mudou o contexto, muda tudo. Como que um algoritmo vai cuidar disso, ou uma lei vai cuidar disso, como que a gente vai resolver isso aí? Eu acho que a gente tem que considerar o contexto. Então, eu acho muito perigoso todo tipo de controle. Em especial, e pior, os controles, na minha opinião, talvez não, não sei se pior, mas bem ruim, seria um controle estatal. Porque, como que eu vou controlar conteúdo se eu não sei o que é? Se eu for controlar antes, deve ser, ah, tem que ser logo, logo na sequência. E aí eu viro uma espécie de moderador. Assim, quem merece ser o árbitro da verdade, sabe? Quem merece ser? O Estado merece fazer isso? O judiciário, o executivo, o legislativo? Eu acho que não, eu acho que ninguém. Eu acho que não. Eu acho que os critérios são outros. Como lidar com isso? Eu acho que tem vários meios. Eu acho que, assim, o melhor meio de lidar com a desinformação é por meio da informação. Só a informação vê se a desinformação, então a educação, a educação midiática. existem vários exemplos de sucesso, de você ensinar, aprender e discutir como checar um conteúdo. Você tem um exemplo na Finlândia muito interessante com as crianças que foram alfabetizadas midiaticamente. E aí as crianças levavam para casa aquele dever indicado para dar para fazer e aí os pais não tiveram para ir na escola, que era uma novidade. Os pais também aprendiam. E um foi aprendendo, outro foi aprendendo e tal. E a gente tem os menores índices do país que menos acredita. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Castro, eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos do AB. Nós estamos aqui para o encerramento do nosso ciclo de debate em direitos humanos que contou com cinco dias de debates muito amplos somente com os maiores especialistas da área e também personalidades locais aqui de Ribeirão Preto. O evento foi feito em parceria com a Feira do Livro e nós estamos muito felizes pela oportunidade de poder abordar sempre os temas polêmicos da sociedade, temas espinhosos, temas que o poder público muitas vezes não tem coragem de colocar o dedo e nós estamos antecipando o poder público e trazendo debates interessantes como fake news na imprensa e na política, a crise da Venezuela, violência religiosa, reforma política e a educação tem alcançado realmente a todos. Então, é muito gratificante, agradeço muito a todos que participaram do nosso ciclo de debates e só tenho a demonstrar minha felicidade e gratidão por tudo que tem ocorrido aí na militância de direitos humanos Ribeirão Preto nesse último ano. Muito obrigado.